Olá, muito boa noite pra você. Principal acesso a Porto Alegre, a via de 3 quilômetros que liga a ponte do Guaíba à estação rodoviária, está se tornando o símbolo de uma divisão ideológica que marca a história política da capital gaúcha. Por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, na semana passada, a Avenida da Legalidade e da Democracia, assim nomeada pela maioria dos vereadores em 2014, como homenagem ao movimento de resistência à tentativa de golpe militar contra o governo João Goulart em 1961, deve retomar o antigo nome, Avenida Presidente Castelo Branco, justamente aquele que comandou a derrubada de Jango três anos depois, em 1964, se tornando o primeiro presidente dos 24 anos de ditadura que se seguiram. O complexo viário foi edificado pelo então prefeito Thelmo Thompson Flores, indicado em 1969 pelo regime militar. A justificativa dos desembargadores que acolheram a ação dos parlamentares do PP e do DEM, anulando a lei de autoria do PSOL, é que ela teria sido aprovada com votos de 21 dos 36 vereadores, três a menos que o quórum qualificado de dois terços do parlamento, como manda a lei orgânica do município. Regra que, segundo o PSOL, não teria sido observada quando a avenida recebeu seu primeiro nome. Tudo isso é tema do debate TVE, que está começando. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E para discutirmos esse assunto, estamos recebendo os vereadores Mônica Leal, do Partido Progressista, o PP e Roberto Rubaina, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. Saudações aos convidados, obrigado pela participação. Eu começo o nosso debate de hoje perguntando, vamos começar primeiro pelas damas aqui então, já que o nosso vereador tem problema no ouvido ali ainda. Esse momento não sei se tem vantagem. Se tem vantagem, né? Mas então... Bom, diferente da primeira vez, a discussão agora, vereadora, é pelo rito legal da lei orgânica do município? Como é que é isso? É, exatamente. O rito é diferente para a denominação de um logradouro, de uma rua, e para a alteração de uma rua. Eles são distintos, são diferentes. Para a denominação, não é necessário que vá a plenário, passa por duas comissões para aprovação e não tem necessidade de ir para a plenário. Para a alteração, passa pela CCJ, passa pela Comissão de Educação e vai para a plenário e precisa de 24 votos. Então, justamente, foi o que o Tribunal de Justiça considerou ilegal a lei que alterou o nome da Avenida Castelo Branco, porque o rito, não obedeceu ao rito, foram 21 votos e não 24 votos. Então, é uma questão técnica, ninguém que está discutindo o mérito... Se do... Exatamente. Da ditadura, do... Não, se é um herói, se não é, se é... O que se discutiu, o que se entrou com o mandato de segurança foi justamente isso. Porque foi feito um estudo aprofundado, jurídico, aonde se detectou que o rito da alteração do logradouro não foi aquele exigido pela lei orgânica da Câmara Municipal. Mas, na época, vereador Roboena não se notou, porque parece uma regra um tanto até clara. Quando a gente comentou aqui, eu me lembrei, que é uma regra até bastante conhecida. Não se deram conta, na época, quando foi alterado o nome? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Mônica. Eu esqueci de dar boa noite para o Roboena. As pessoas acham que a gente não se dá, briga, enfim. Até quando eu vinha vindo para cá, me perguntaram. Mas vocês brigam muito, achei muito engraçado. Perguntaram isso para mim também, vai dar queimar pau no programa. É, eu achei muito engraçado. Não, não, eu me dou bem com ele, mas no debate a gente, cada um tem uma ideia e debate e embate. Eu acho assim, não é um problema de relações. Eu estou muito preocupado, porque eu acho que nós temos uma situação muito grave. E quem dera, Cláudio, que os debates fossem resumidos às questões tão pequenas. Sim, sim. Primeiro, a população com razão, essa é a minha opinião, acha que nome de rua ou nome de avenida não é um elemento central. É verdade. E a população tem toda a razão. Bem colocado, virador. A população tem toda a razão. Eu ouvi isso hoje. Mas é verdade. Eu ouvi isso hoje. Embora tenha que se reconhecer que é necessário. Tem muitas ruas que não têm nome, então é uma atividade legislativa. Quem faz muito essa atividade legislativa de dar nome de rua é um colega do partido da vereadora Mônica Leal, o senhor Nedel, que ele é realmente impressionante. Eu faço a relatoria de vários projetos. Ele tem dezenas de projetos dando nome de ruas. Nós do PSOL, nós temos já bancada na Câmara dos Vereadores desde 2008. Nosso primeiro mandato foi o vereador Pedro Ruas e a vereadora Fernanda Melchiona. O Pedro Ruas, que hoje é deputado estadual, ele já teve cinco mandatos de vereador em Porto Alegre. A Fernanda está no seu terceiro mandato. Isso foi uma legislação da legislatura passada. Pela primeira vez, nos cinco mandatos do Pedro Ruas, o Pedro Ruas fez uma proposição de nome de uma avenida. Isso é importante as pessoas saberem que a nossa atividade central, embora eu respeite a legislação e a ideia de dar nome de ruas, tem ruas que não têm nome, então tem que botar nome nas ruas, não acho que seja o trabalho prioritário, não acho que isso seja o elemento central de preocupação das pessoas, é evidente que não é, é evidente que não é. Mas que está dentro das competências. Eu igual, eu igual nesse caso, por isso que eu digo que não é uma questão de técnica legislativa, até porque também na técnica legislativa, nós temos, na nossa opinião, é evidente que é um debate, senão não teria o debate aqui, mas nós temos razão. Mas não é um debate só de técnica, é um debate de conteúdo, até porque os vereadores aprovaram. E o início do programa, a apresentação que tu faz do programa, ela é uma apresentação muito real do que foi aprovado por 21 vereadores. Há quatro anos atrás, já houve um debate, houve a mudança. O nome legalidade entrou, entrou, uma dificuldade e um risco que o vereador, na época Pedro Ruas, hoje deputado estadual, corria, era do nome não pegar, digamos assim, tem aquela ideia, nome não pega, não, o nome pegou. Legalidade é um nome bonito, é um nome que pegou, é um nome que hoje, ele é parte, é natural. E os vereadores do PP e do DEM, não é à toa que é do PP e do DEM, por isso que é ideológico. É uma luta para, é uma luta reacionária, é uma luta para voltar atrás. Não é uma luta para voltar atrás. O PP e o DEM são dois partidos que vieram do regime militar. Eles são partidos oriundos da Arena, depois da Arena, o PDS. Daí veio o PP e o DEM, são dois partidos que juntaram os remanescentes dos que eram políticos da ditadura militar, dos elementos civis e até militares, do regime militar, que, como tu bem disseste, durou todo o tempo. Então, nós achávamos, e esse foi o motivo que levou o vereador Pedro Ruas a alterar, que leva em conta uma coisa, já falando da questão técnica. E depois eu acho que tem uma discussão profunda sobre isso, porque não é que nós estejamos debatendo uma questão de simbolismo e esse simbolismo não tenha nada que ver com o presente. Ele tem, até porque existe um setor na sociedade brasileira que, diante da crise brutal que nós temos, que nós temos uma crise brutal no Brasil, crise econômica, crise social, crise política, crise moral, então há uma crise generalizada e há um setor da política, o setor dos militares, um setor da população, que acha que o melhor é o regime militar, que o regime militar foi bom, que o regime militar foi útil. Então, nós achamos que esse debate é atual, desse ponto de vista, porque nós precisamos discutir caminhos para o Brasil. Então, é bom fazer um balanço de onde nós estávamos, onde nós estamos, para ver para onde é que nós vamos. Mas, voltando ao específico da questão da legalidade, quando foi proposto, os telespectadores têm que saber o seguinte, o nome Castelo Branco não foi um nome, bem, típico da ditadura militar, não foi escolhido pelos vereadores. Quanto tempo, só para me entender, porque o governo engatou uma primeira e não parou mais. Não tem problema. Não, mas eu tenho que contar, porque ele está com o ouvido entupido, um lado, eu tenho que contar o seguinte, o nome Castelo Branco não foi votado pelos vereadores, o nome Castelo Branco foi um esquema, o Médici teve... A Mônica conhece essa história. O Médici teve em Porto Alegre e disse que os gaúchos não dão muita bola para o regime. Só um pouquinho, tu falaste alguns pontos. Então, como são flores, o governo disse, não, então nós vamos pegar essa área aqui, esses três quilômetros, porque esses três quilômetros antes eram uma fru-ei, isso era fru-ei. Aí eles, do nada, porque o Médici pediu, o Médici era gaúcho, era o ditador-chefe, ele pediu, e aí o governo da época, ah, não, então nós vamos fazer a homenagem ao Castelo Branco. Não, deixa eu só interromper, porque... Não tem votação dos vereadores, então agora, para botar o nome legalidade... Não, mas eu não vou conseguir desse jeito, porque eu tenho um problema, eu sofro da educação em excesso, eu não vou saber atropelar ele, então deixa eu só pedir... Mas é que eu vou deixar... Fizete, você quer botar tempo, exato? Não, não, eu quero só ir respondendo para os teus argumentos, só um pouquinho. Primeiro, é importante dizer... Quais os meus argumentos, que o PP não era da ditadura? Não, só um pouquinho, deixa eu começar aqui. Primeiro, é importante deixar claro para o telespectador, que essa questão de, ah, tem coisas mais importantes para fazer do que nome de rua, troca de nome de rua, olha, eu estou no meu terceiro mandato, eu fui dois suplentes, uma titular agora, a mais votada do partido, a mais votada da coligação vencedora, e se eu tenho, nesse período todo, duas ou três nomes de rua, é muito, tá? Mas essa questão aqui, ela é completamente diferente. Eu sou uma legisladora, eu faço leis, eu sou a primeira pessoa a ter obrigação de cumprir as leis, de fazer cumprir as leis. Tanto é verdade que eu estou falando isso, que o Tribunal de Justiça determinou que a lei é ilegal. A troca de nome, a alteração do nome, ela foi ilegal. Ela não, ela não procedeu no rito. Mas isso vai ser debatido ainda, elas vão recorrer. Não, não vai não, já está, vocês não podem recorrer, vocês não são parte do processo. O Ministério Público Estadual pode recorrer, por exemplo. Era a Câmara que tinha que recorrer, não vai recorrer. E o Ministério Público Estadual pode recorrer. Já recorreram, tudo bem, tá? Então, deixa eu só finalizar aqui. Então, eu como vereadora, conforme o meu juramento de parlamentar, eu tenho obrigação de dar o exemplo, de fazer cumprir o que é correto. A lei estava errada, o projeto é fruto de coberto de ilegalidades jurídicas e irregularidades processuais. E essa questão da ideologia não se procede? Agora, só um pouquinho, mas é que nós não entramos com o mandato de segurança na ideologia. Mônica, você vai dizer que tu não é fruto do Castelo Branco? Não, não entramos nisso. Se tu quiser que eu fale aqui, que eu sou uma filha orgulhosa de um militar, eu sou. Não, não é filha orgulhosa de um militar. Agora, sobre o Castelo Branco... Tu parece que tem orgulho da ditadura militar. Não, não, não bota palavras na minha... Eu não tenho orgulho de nenhum tipo de ditadura e nenhum tipo de tortura. Não sei, não. O que aconteceu no Brasil é muito simples. O golpe, o contra-golpe militar se deu porque queriam implementar aqui no Brasil o comunismo, tá? E com isso... Aí podia torturar, matar, prender. Não, não, numa guerra, na esteira de uma guerra, digamos, tu não sabe o que vem. Tu entendeu? Essa é a verdade. Castelo Branco foi um humanista, herói de guerra, entendeu? Uma série de coisas. É só tu olhar o livro, a literatura e quem diz que o Castelo Branco é um ditador, eu faço uma pergunta. Tu tem provas sobre isso? Sobre o Castelo Branco? Tem provas que ele foi um torturador, um ditador? Tem comissão da verdade no Brasil? A comissão da verdade é uma palhaçada, porque ela foi até um pedaço. Ela deveria ter vindo bem antes, que aí ia dar revolucionários, ia dar assaltantes de banco, uma série de coisas. Não, eu te pergunto, tem provas que o Castelo Branco é um torturador? Tem, o Brasil tem. O Brasil tem. Por isso foi chamado regime militar. Isso há um amplo consenso na história de que esse regime foi responsável pelo desaparecimento, pelo assassinato. Ele é contra isso, já está até claro, para vocês provarem que ele é um torturador. Já há 50 anos ele tem essa acusação nas costas. Agora vamos para outra questão, sobre ideologia. Este mandato de segurança não foi pautado na ideologia, ele foi pautado nos erros técnicos, tanto que o tribunal deu ganho. Entendeu? Eu não entrei, um projeto que eu tinha, porque esse projeto Pedro Ruiz, ele foi requentado. Em 2011, ele entrou com esse projeto. Sim. E ele teve só 16 votos, sabia? Ele não conseguiu passar. Aí o vereador Pedro Ruiz, o deputado Pedro Ruiz, que na época era vereador, esperou um pouco, requentou e entrou de novo com o projeto, aproveitou o momento, tu entendeu? Entrou e 21 votos. E vocês aproveitaram o momento para tirar? Não, eu sempre fui contra. Não é? Tanto que eu votei contra, entendeu? Eu entrei com o projeto contra. Mas por que tu está contra? Tu vai me dizer que tu está contra só pela questão técnica? Agora eu vou te dizer. É porque tu defende o Castelo Branco, tu defende a herança do regime militar. Tu é do PP, que é um partido que é herança do regime militar. Eu já te falei que tu disse que é uma pessoa que luta contra a corrupção. Eu acho admirável. Mas o teu partido é um partido que está mega envolvido na Lava Jato. Seja quem for, Robaina, eu não tenho corrupto de estimação. Se o meu partido tem algum corrupto, que seja punido e expulso do partido. A maioria dos deputados estão lá na Lava Jato. Mas eu não sou essa parte, tu entendeu? Eu sinto muito. Que sejam punidos e expulsos. PT também está. PP está. PMDB me dispara. Vocês não estão porque nunca estiveram no poder. Não, como não, nunca estiveram no poder. Não, agora a gente vai só colocar. Muita força. Só um pouquinho. Por que nós não estamos? Eu fico do PP. Eu quero colocar aqui uma questão que o vereador Robaina, tu não vai... Eu vou tentar explicar porque ele tenta tirar, né? Ela está falando mais que eu, viu como ela é? Não, não, por favor. Eu estou organizando aqui. Eu vou pedir para a produção me ajudar a organizar aqui. A Mônica é desperta. Não. Eu já tenho a interdita com ele. Eu te tenho uma ideia. Não, a questão da ideologia. Não, eu quero saber a questão da OEA. Agora vou citar aqui como exemplo. Eu penso de uma forma muito simples, tá? Pessoas, vultos da história, emblemáticos, concordem ou não, que fazem parte da história do nosso país, da memória da capital. Tu não pode ser alijado, tu não pode ser apagado dos livros, tu entendeu? Gostem ou não gostem, fica lá. Agora eu vou dar como exemplo aqui. Até para uma segurança jurídica, imagina um cidadão que acorda de manhã, acordou de manhã, ele não é católico. Eu quero tirar o nome da rua Espírito Santo, que fica do lado da catedral. Se a moda pega, vai todo mundo sair, tirando o nome. Getúlio Vargas foi o quê? Tu entendeu? Vamos pela época da ditadura, das coisas que fez. Olga Benário, como é que foi? Quem é que mandou a Olga Benário para a Alemanha, que foi torturada? Mas eu vou ficar até feliz, tu vai defender a Olga Benário, já vai ser uma hora ali. Eu estou dizendo que a moda pega. Eu sei que o partido, que a linha da Mônica, a linha ideológica da Mônica, acho que tem que torturar a Olga Benário também. Não, não tem ganhado, eu sou contra a tortura. Não atua pessoalmente, mas os políticos com os quentos têm a reivindicação, é assim, Mônica, simplesmente assim. Não, agora... Esse foi o regime militar no Brasil. Mas é passível de recorrer ainda. É, não, por isso eu quero dizer, como a Mônica faz a discussão na área como se fosse errado em termos de legislação, isso não tem nada que ver. Por isso que eu estava falando como surgiu o nome Castelo Branco. Perfeito. O nome Castelo Branco não foi votado na Câmara dos Vereadores. O nome Castelo Branco foi um almoço dos militares, o governo, para agradar o Médici, foi lá e botou uma placa, sequer decretou o nome Castelo Branco. Botou uma placa nesses três quilômetros, que antes eram fluentes, e foi lá e disse aqui é Castelo Branco. E ficou, era tão absurdo, a lei era tão desimportante, que eles não tomaram o cuidado, como era o regime militar, de fazer sequer um processo mínimo legislativo, porque eles podiam legalmente fazer bem feito. Eles não fizeram bem feito, eles fizeram mal feito. Eles não fizeram o procedimento legal, mesmo daquela época de 73. eles fizeram uma gambiarra para agradar o Médici. O Pedro Ruas, que é um advogado experiente, sabendo que aquilo era uma gambiarra, sabendo, portanto, que legalmente não havia constituído... A escolha também, naquela época, do nome também não teria sido feita de uma maneira, mas não era assim. Não foi assim. E era um trecho da Frio, então não teria nome nenhum antes. Exatamente. Não teria nome nenhum. E legalmente não teve esse nome constituído legalmente. Então, o que acontece? Se tem uma rua, a Rua Espírito Santo, a Virgem Maria, o Londres ou Paris, o nome da rua, qualquer que seja, se o sujeito quiser mudar o nome dessa rua, ele necessita, pela lei orgânica, 24 votos. Aí sim, quando tu quer mudar o nome de uma rua. Quando tu quer nomear uma rua, tu precisa de maioria simples, tu precisa de 19 votos. Essa Castelo Branco, do nosso ponto de vista, nunca foi uma rua legalmente constituída. Ela foi uma rua, uma avenida, esses três quilômetros, que os militares deram para agradar o Médici. O governo, na época, deu para agradar o Médici. Não passou por cama dos vereadores. Não teve sequer decreto. Mas então, vereador, o correto não seria, então, tirar o nome desses três quilômetros, então? Não, o correto seria nomear os três quilômetros. Eu tenho muita vontade de responder. O nomear, Claudio, seria dar o nome, não. O nomear, o correto, seria dar o nome legalmente para a rua. E nós, ao invés de dar o nome legalmente Castelo Branco, nós definimos. Não, não é melhor Castelo Branco, o melhor é legalidade. Por que o melhor é legalidade? O primeiro era outro nome. Porque a legalidade... Eu preciso, eu quero saber a explicação, mas eu preciso chamar um break aqui. Mas nós necessitávamos de 19 votos e nós tivemos 21. Tá, eu tenho certeza que o pessoal em casa quer saber o resto dessa história. A gente volta num instante só. Não sai daí que o Debate TVE volta logo. Até mais. Estamos de volta, então, com o Debate TVE. Conosco os vereadores Mônica Leal, do Partido Progressista, o PP e Roberto Robaina, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e no site da TVE. Bom, a gente estava falando antes, então, que mesmo lá no início... Não, eu vou te dizer, o Robaina disse... O Robaina disse que essa rua não obedeceu o Cristo da denominação. Quando foi criada, a Castelo Branco, quando foi criada. Castelo Branco foi nomeada em churrascada com o Métis. Assim foi o nível do improviso. Quando puder responder, tu mesmo. Esse foi o nível do improviso. Por favor. E nós, não, nós fizemos uma legislação. Demos o nome correspondente. Ao invés de Castelo Branco, escolhemos um nome que, na nossa opinião, representa muito mais o Rio Grande do Sul. Legalidade. Talvez as pessoas, alguns, não conheçam bem. E é muito importante resgatar a história, porque a legalidade foi o momento da história do Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul, governado pelo ex-governador Leonel Brizola, barrou a primeira tentativa de golpe militar no Brasil. Quando o Jango, que havia sido o vice-eleito, quando os militares tentaram impedir a posse do Jango. Isso em 61. E o Rio Grande do Sul se levantou, fez a cadeia da legalidade e impediu o golpe naquele momento. Isso foi muito importante. Por favor, por favor, Mônica Leal. A Mônica não gosta dessa história. Mônica Leal. Ela não gosta dessa história. Ai, eu estou devendo de futuro, no caso da história. Por favor, mãe. Então, vamos começar, vamos começar. Olha aqui, deixa eu explicar para o... Foi colocado de uma maneira ilegal, então, por favor, explique. Tudo que ele falou, vocês deletem. Está errado. Eu vou explicar agora. É muito simples. Lá no passado, nessa época, do Castelo Branco, que foi um herói de guerra, foi um humanista, Nossa Senhora, foi um humanista. Havia uma decisão de usos e costumes, que leva o nome de direito consuetudinário. Consuetudinário. Direito da época feudal. Exatamente. Isso era muito comum. Então, as ruas recebiam os nomes por essa decisão de usos e costumes. E esse direito consuetudinário tem a força de uma lei. Agora, vejam bem o que eu vou falar agora. Sentem-se aí em casa, que vocês vão ficar impressionados como ele está errado. Quer ver como não é só Castelo Branco? Era tão comum na época que a rua Coronel João Carlos Augusto Bordini, no mesmo sistema. Usos e costumes. A rua Hilário Ribeiro de Andrade Silva, usos e costumes. Rua Laura Mostardeiro, usos e costumes. Antônio José Gonçalves Mostardeiro, usos e costumes. Não fala que eu não falei contra ela. Não contestou, que foi um net. Doutor José Montauri de Aguiar Leitão, usos e costumes. Nossa. João Ganzo Fernandes, usos e costumes. Casimiro José Marques de Abreu, usos e costumes. Felicíssimo Manuel de Abreu, usos e costumes. Então vão tirar todas, nada é legal aqui, tem que tirar o nome dessas ruas e tem que botar outro nome. Isso é uma piada. Tanto é verdade que a justiça deu vitória, determinou que volte a se chamar Castelo Branco. Pode falar, Roberto. Mas a pergunta era justamente, então a justiça deu, mas pode recorrer então ainda? Sim, é óbvio, pode recorrer. Caberia ao presidente da Câmara recorrer, que por sinal é do PMDB, que na época foi oposição. Não sei se ele vai recorrer, se o presidente da Câmara está numa posição já de respaldar esse tipo de decisão, que é uma decisão que não é, é uma decisão que interfere no poder legislativo. Mas enquanto isso, então a produção está me alertando, enquanto isso o pessoal de casa deve estar perguntando então. Como é que se chama a rua? Exatamente. Não foi promulgado ainda, segue sendo legalidade. Tem que esperar a publicação do acordo. Isso que eu quero chamar a atenção. Ah, bom. A vereadora Mônica dizia que eles não acham tão importante a questão do nome de rua. Pois bem, se eles não achassem, eles deveriam ter mantido, porque a legalidade já são três anos que ela é legalidade. Mas quantos anos era Castelo Branco, Robaina? Eles estão mudando por uma razão ideológica. Ah. Eles são contra o conceito da legalidade. Eles são contra o conceito de democracia. A mudança é que foi ideológica, a mudança de vocês, a alteração é que foi. Vocês respaldaram uma decisão. Não, mesmo. A vereadora não contestou. Olha o nível de desrespeito com o processo legislativo que tinham os militares, que o Médici disse alegremente, numa churrascada, façam alguma homenagem dos gaúchos mostrando que vocês gostam desse regime. E o governo, na época, em 73, foi lá e botou esses três quilômetros. Você pode não concordar, mas não pode mentir. Porque todos esses nomes aqui, todos os nomes que eu citei, não foram numa churrascada. Não foram em churrascos também. Eu estou falando da Castelo Branco. Eu estou falando da Castelo Branco. O desembargador alegou o direito consuetudinário. É difícil essa palavra. Não, o direito consuetudinário, que é o direito da época feudal, bem, o direito de usos e custos. Sim, mas que vem das sociedades pré-burguesas, sociedades que não tinham onde, justamente, onde o poder da legislação não estava... E você é da época, Robana? Não, o que é o ponto que eu quero chamar a atenção dos telespectadores? Aqui, e aí eu volto a insistir, não é um problema só do nome de uma rua. Por isso que os vereadores do PSOL, o Pedro Ruas, com cinco mandatos, nunca colocou o nome de rua. O vereador do PP é campeão... A vereadora que está aqui é Mônica Leal, por favor. Mas é do seu partido. Estou falando... Não, mas só um pouquinho. Estou dizendo que... Meu partido tem muita gente. É o campeão de botar o nome de rua. Eu não acho direito dele. O debate substancial é de rumos do país. Isso sim é substancial. Mas nós somos convidados para debater a Castelo Branco. E esse tema da Castelo Branco e legalidade, ele sinaliza que rumo cada um defende. para o país. Como nós temos uma crise, é uma crise muito grave, eu sou daqueles que acho que nessa crise nós temos uma disputa, que é uma disputa pela renda nacional. Em última instância existe, não é de hoje, o Brasil sempre, todo o desenvolvimento de um país, ele é um desenvolvimento que ele está ligado a conflitos internos pela renda nacional. Nós chegamos a um ponto onde esse conflito, ele está razoável. Nós chegamos a um ponto onde o nosso país tem sete grandes proprietários, sete mega milionários, que detêm 50% da renda. Nós chegamos num país onde, infelizmente, uma elite econômica ainda quer aumentar ainda mais o nível de exploração da força de trabalho para poder fazer com que essa renda siga sendo concentrada. é incrível, mas nós estamos num país que chegou a um nível de concentração de renda muito grande e, apesar disso, apesar disso, esses que detêm a maior parte da propriedade e da riqueza querem aumentar ainda mais essa propriedade e essa riqueza. Sim, mas e o que que isso... O que que tem a ver com a Avenida Castelo Branco com a Avenida Castelo Branco? Isso tem a ver com, justamente, o tipo de disputa que nós queremos para desenvolver esse conflito distributivo. Porque hoje nós vamos ter um setor... Então, posso falar? Não, se nós vamos ter um setor... Se nós vamos ter um setor... Não, se nós vamos ter um setor... Não, se nós vamos ter um setor... Não, deixa eu dar a resposta... Não, deixa eu dar a resposta... Sim, mas eu acho assim, exatamente. Deixa eu dar a resposta. Mas aí que entra. Teve um governo de esquerda, nós nunca fomos parte desse governo, eu era da direção nacional do PT quando o Lula ganhou a eleição, eu fiquei na direção nacional do PT de 97 até 2003, até dezembro de 2003. Eu acompanhei todo o primeiro ano do governo Lula, quando o presidente Lula, na época, escolheu um caminho, e esse foi um caminho debatido no PT, de aliança com o PMDB, nomeou o Henrique Meirelles para presidente do Banco Central, fez o acordo com o Sarney para botar o Sarney de presidente do Congresso Nacional, eu, junto com um punhado de quadros do PT, onde estava a Luciana Genro, onde estava a Heloísa Helena, nós não aceitamos aquele caminho e nos retiramos do PT. A Luciana Genro chegou a ser expulsa porque ela não acompanhou a votação da reforma previdenciária, então nós não acompanhamos o governo do PT, embora reconheça que o PT, em termos genéricos, assim é visto pela população, como um partido de esquerda. Mas é um partido de esquerda que, para entrar no condomínio de poder que se inaugurou com a Nova República em 84, aceitou fazer uma ampla coligação com o PMDB. O PMDB foi o partido no Brasil que fez a transição entre o regime militar e a democracia que eu chamo de uma democracia restrita, uma democracia de classe, uma democracia burguesa, porque no Brasil sempre a classe dominante não mudou. Quem manda na política e manda na economia são as empreiteiras, os bancos, os grandes latifundiários. Essa classe, que foi a mesma classe que coabitou com o regime militar, depois de 84, eles conviveram com eleições regulares, que é essa grande mudança. Quer dizer, nós tivemos um período de 64 até 89, onde nós não tivemos eleições presidenciais. E depois nós tivemos um processo eleitoral, Mônica. Não, eu só queria saber o que eu quero saber, eu não vou responder. Eu estou dizendo que isso tem importância, porque aqueles que cultuam a ideia do Castelo Branco, aqueles que cultuam o regime militar, eles estão dizendo o quê, essencialmente? Que o regime onde não há liberdade de voto é um regime aceitável. Deixa eu dizer para vocês, eu penso exatamente o contrário dele, vou dizer por quê. Por quê? Sem disciplina, nada prospera. Vamos lá. A turma aí, que é apoiada pelo PSOL e pelo PT, invade um local e eles dizem que ocupa. Eles vão para as estradas, queimam pneu, impedem o direito de ir e vir das pessoas e o que que é manifestação. Ora, por favor, nós estamos chegando a um ponto que as pessoas perderam a noção dos valores reais. Para a Mônica, nós estamos chegando a um ponto que tem que vir o Castelo Branco. Não, senhor, com disciplina, com ordem, com organização, com respeito às leis, as coisas funcionam. O que está acontecendo nesse país é uma baderna. Calma, gente, calma, então tu tem que sair do PP. E nós não queremos. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. O PP é um dos partidos mais corruptos do Brasil. Tu está falando aqui com a Mônica Leal, tá? Você é de um partido, Mônica. Tem muita coisa que eu não concordo com o meu partido, outras eu concordo, agora eu não estou colocando aqui para debate a ideologia ou a forma do meu partido. Mas tu fala do meu partido e eu não posso falar do teu? Não, eu estou dizendo que tu estás defendendo uma baderna. Não, mas onde é que eu falo de baderna? Tu acabou de dizer que tu não concorda com o regime militar que só trouxe desenvolvimento para o país. Enquanto tu está acabando de confirmar que eu disse que tu é a favor do regime militar. Eu sou a favor de tudo de bom que o regime militar trouxe. Teve tortura, teve assassinato, teve roubadeira. E não teve nenhum problema na época dos revolucionários, a turma da baderna. Que turma da baderna? Não, só um pouquinho, vocês apoiam o Che Guevara, aquela turma. Agora você quer discutir Cuba. Mas vocês não acham o máximo? Não, mas você quer discutir Cuba? Eu não acho o máximo, o Che Guevara. Não acha? Mas eu estou discutindo Castelo Branco e legalidade. E eu estou discutindo que eu defendo a legalidade porque eu defendo que no Brasil teve um movimento que impediu o primeiro golpe. E tu está defendendo Castelo porque tu reivindica esse regime. Eu defendo os militares porque eles impediram a entrada do comunismo no Brasil, graças a Deus, porque ia se tornar uma Venezuela. E nós vamos chamar o intervalo, vamos chamar o pausa. Agora está dizendo o que tu pensa. Pausa, pausa. Vamos chamar um rápido intervalo. Não, não, ainda não, ainda não. Então olha aqui, calma, calma. Só para avisar para a Mônica, ela tem que defender o regime militar todo, a tortura, os desaparecidos. Não defende a tortura de nenhum dos lados. Não, mas quanto o regime militar? Eu quero saber o seguinte... E sem direito à eleição, ela não seria nem vereadora. Eu quero saber o seguinte. Ele adora botar palavras na minha boca. Há quem diga que o nome em relação ao general Castelo Branco, estamos ali pela questão da história, simplesmente sem entrar no ideologia. É que assim, na época, esses usos e costumes, como as outras ruas que eu citei aqui, isso era muito comum. Não tinha esse processo legislativo. Legislativo, que era comum da época. Era comum. Da mesma maneira que o Tomson Flores foi eleito na época. Exatamente isso. Isso ficou tão claro pelo Tribunal de Justiça, que ele deu, ele determinou... Também que os candidatos, Mônica, os candidatos são muito ruins, mas os fatos de candidatos serem muito ruins na política brasileira não pode fazer com que a gente deixe de defender o direito de voto. Os candidatos são péssimos. Se nós pegarmos a política, está cada vez pior. Eu não entendi onde é que está, mas para onde tu foi agora? Não, eu estou te dizendo o seguinte. Eu estou tentando mostrar para ti e para os telespectadores que justamente o que tem a discussão Castelo Branco, legalidade, é a reivindicação, em última instância. Porque senão a gente faz um debate só pequeno do nome de rua. Eu, nesse debate de nome de rua, eu afirmo que a legalidade é um bom nome, porque ela simboliza bem, simboliza uma luta democrática, e digo que é um bom nome porque ela foi feita legalmente, ela foi feita com o processo legislativo certo, que exige maioria simples. De 19 votos, nós tivemos 21 votos. A Mônica não gostou, contestou, entrou na Justiça, o Tribunal deu ganho de causa depois de três anos para ela. Vai ver, deu ganho de causa porque eu não gostei. Nós vamos retorrer. Olha, que isso. Não, tu entrasse porque tu não gostasse, porque tu falasse aqui no programa que tu reivindica o regime militar. Deixa eu só te explicar uma coisa. Enquanto recorrem, fica lá o nome a sua. Eu acho o ponto é o seguinte, qual é a nossa grande questão? Eu sou a guardiã da legalidade, por isso que eu entrei, eu não aceito ilegalidade nenhuma. Só do PP. Eles cometeram ilegalidade quando o rito não foi obedecido. Foi assim, está aqui, o Tribunal de Justiça está errado, então, 4 a 1? O que é isso? Não, mas o Tribunal de Justiça foi julgado de novo. Dois julgamentos, primeiro 3 a 1 e o segundo 4 a 1. Mas e a Câmara votou? E eles estão errados? Não, sim, estão errados. Não estão errados nada. E vocês não têm como recorrer, não são parte do processo? Temos, o Ministério Público Estadual pode recorrer. Vão entrar com outro projeto, então, é isso? Não, o Ministério Público Estadual pode recorrer desse, ele é parte. Ah, o Ministério Público, tá. O Ministério Público Estadual é parte disso. E nós estamos muito convencidos que nós vamos demonstrar justamente para a Justiça como foi feito, como foi escolhida. Isso é que é perda de tempo. Também, mas é. Porque vocês trocaram o nome da avenida. A legalidade é o nome da avenida, vocês não querem trocar. Olha aqui, ó. Não, havia uma avenida, Avenida Castelo Branco, como todas as outras. Vocês foram lá, resolveram trocar o nome, porque era não simpatizado. A Câmara resolveu. Não, pois é, vocês, eu não participei. Cinco vereadores votaram contra. Se fizessem um plebiscito hoje, vocês acham que... Não, não, vocês acham que qual o nome, a população... Faz a enquete na TV. É da legalidade. É da legalidade. É da legalidade. Mas isso ia significar o quê? Qual é a importância que tem essa questão? Eu volto ao tema simbólico. É simbólico. Na Espanha, por exemplo, há hoje um movimento muito forte para tirar os monumentos que eram referentes ao Franco. Por que que existe esse movimento na Espanha? Porque na Espanha também há uma crise. Então, a sociedade discute, diante da crise, para onde vai. E quando os espanhóis fazem o movimento, os catalães, os bascos, fazem o movimento que... Não, Franco não. Eles estão tentando se colocar de acordo que, mesmo diante da crise, o melhor não é um regime que tire liberdades democráticas, que tire o direito de voto, que faça com que a oposição seja perseguida, que obrigue a oposição a ir para o exílio, que seja uma oposição torturada, desaparecida. Então, é isso que eles estão dizendo. Quando nós estamos falando que é importante manter a legalidade, nós estamos sinalizando para a sociedade que nós estamos numa crise, mas que esse caminho não é bom. Agora vejam bem... Sejam bem a insegurança jurídica disso que tu está falando, Robeira. Há um setor que defende esse caminho no Brasil. Há um setor que defende. Há um setor que acha que, diante da crise, o caminho é tirar o direito de voto, o caminho é tirar o direito de manifestação, o caminho é a repressão contra movimentos sociais, a repressão contra a imprensa livre. Então, essa é a simbologia. Por isso que esse setor se levanta, porque, de fato, o que aconteceu? É o que tu dizia antes. Nós temos 13 anos, nós tivemos 13 anos de uma experiência de governo de esquerda, no sentido de genérico. Sim. E houve uma decepção. Sim. Houve uma decepção. Essa decepção com a esquerda tem seu preço. Inclusive, nós, do PSOL, que fizemos oposição ao governo do PT, cobramos esse preço, porque nós também somos de esquerda. Então, nós... E, ao mesmo tempo, e isso é um dado importante, ao mesmo tempo que nós somos diferentes do PT, muito diferentes do PT, por isso fundamos o PSOL, porque nós não aceitamos a linha do PT de colaboração com os esquemas tradicionais e afirmamos, inclusive, que o PT acabou se integrando com o mesmo método dos esquemas tradicionais, não é à toa os esquemas de corrupção, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que uma parte do sistema está atacando o PT, não pelo que o PT fez de ruim, do nosso ponto de vista, não pelo fato do PT ter se integrado no jogo deles, ataca o PT porque o PT não aplicou o receituário que os bancos e o agronegócio e as empreiteiras queriam que o PT aplicassem até o final. Mas, senhores vereadores, passando... Eu gostaria de falar, porque ele fala tanto que... Mas isso que eu quero dizer, passando 50 anos, onde nós experimentamos aí, experimentamos... Não, deixa eu só colocar uma coisa. ...ditaduras e depois ali, a esquerda, teoricamente... Não, mas nós nunca experimentamos uma democracia real. Eu ia dizer, será que... Porque esses últimos 30, não, foram democracia real. Será que a gente vale a gente ficar polarizando? Deixa eu só te dizer uma coisa. Na linha do vereador Rubaina, vai ser assim, ó. Então, nós vamos tirar os nomes daquelas pessoas que a gente não aprova. Eu, então, vou acordar de manhã e vou dizer assim, eu vou tirar o nome de todos os terroristas revolucionários que existirem na cidade de Porto Alegre. O primeiro que eu tiraria é a Praça Che Guevara, na Restinga. Minha gente, não pode ser assim. Mas faça essa proposta. Porque isso traria uma insegurança jurídica. Imagina que quando existe uma rua, tem mapa, tem registro de imóveis, tem uma série de questões. Não se pode mexer com a vida das pessoas. Vocês é que estão mexendo na rua, Mônica. Não, vocês é que trocaram, resolveram trocar o nome de uma avenida que ficou três anos, graças a Deus só. Outra questão. O vereador do seu partido dá nome de rua todos os dias e a gente não é rama. Mas o vereador do seu partido. Deixa eu só colocar. O vereador Rubaina falou, falou, falou no partido dele. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, telespectadores. Que é, telespectadores, que o meu partido, o PP do Rio Grande do Sul, especialmente o PP de Porto Alegre, mas o PP do Rio Grande do Sul, discorda totalmente do presidente do PP nacional, do Maluf. Não aceita José Otávio Germano. Mas o José Otávio Germano é aqui. O vereador Ricardo, inclusive, pediu que ele fosse retirado do partido. Eu sou uma que digo sempre que o corrupto, não importa de onde ele seja, que sigla ele tenha, se ele participou de qualquer ilegalidade, ele tem que ser punido e expulsar, porque tem que valer a pena ser honesta. Mônica, deixa eu te dizer uma coisa. É o mínimo, né? Não, Mônica, no caso do PP Gaúcho, a maioria está citada na Lava Jato. Quem? Quem que está citado? O PP Gaúcho, os deputados. Qual é o que está citado? Quem é que está culpado lá? Não, culpado não. Só um pouquinho. Culpado não. Tanto é que eles estão... Então, eles estão julgados na Lava Jato. O Raiz mostrou já que foi completamente isento de tudo e é candidato ao governo do Estado, é pré-candidato, desculpe. Tem que cuidar muito dessa linha eleitoral. O Raiz é um que tem essa linha de contra, uma linha contra quilombola, contra LGBT. Já se explicou nisso, né? E eu quero... Até agora eu vou falar uma coisa que esses dias eu estive pensando sobre a nossa profissão jornalista. Por favor. Às vezes eu vejo alguém dizer no rádio ou na TV, comete um erro numa fala e aí os críticos de plantão, que horror, não podia ter falado... É, jornalismo é difícil. Olha, é tão comum, mas são horríveis. Mas é comum a gente cometer um erro e não pode ser crucificado. O Raiz já se explicou, disse que no contexto ele falou errado, que não era isso que ele queria, enfim. Eu sempre penso, Robaina, que a gente não pode crucificar as pessoas, principalmente quando elas pedem desculpas e quando elas veem que erraram, que foi um erro da parte dele, tá? Ele tem uma vida conceituada, foi deputado cinco vezes, super bem votado, trabalha no agronegócio. O agronegócio é o que segura o Estado do Rio Grande do Sul, então eu penso que não dá para atacar... Agora não vamos fazer essa disputa... Não, não, não. Não deu entrada. Não, não, não. Eu só queria ver a oportunidade de debater com ele no governo do Estado. Voltando à questão do nome da Avenida Castelo Branco ou Avenida da Legalidade. Justamente isso. Eu acho que vocês vão botar uma rua, outro nome. Independente do resultado, passando, será que vale despender tanta energia nesse momento justamente, que o vereador falava, pelo nome da rua, em função de toda a questão... Eu vou te dizer que para mim vale, porque eu estou cumprindo com o meu dever de corrigir uma ilegalidade, porque eu sou legisladora, eu faço leis, eu tenho que dar o exemplo. Do ponto de vista legal, o vereador, a Roberta, disse que vão recorrer. Tem essa função daí? Que eu saiba, não. Pode trocar. Eles não são parte do processo, não pode. Porque eu vi uma declaração... Só o presidente da Câmara que poderia. Eu vi uma declaração dizendo que só falta agora trocar as placas ali, isso ali... Ainda tem que esperar a publicação do acórdão, aí depois desse tempo, a ver se tem algum recurso, enfim, mas o presidente já anunciou que não vai recorrer, como só ele poderia, porque o pessoal não é parte do processo. Aí, após esse tempo que deve dar 30 dias, a Câmara avisa o Executivo para colocar a placa da Avenida Castelo Branco, a qual nunca deveria ter saído. Eu não vou botar placa nenhuma, então, vereador, tem que ficar a legalidade aí. Até lá, a Avenida é legalidade. O pessoal está perguntando em casa lá. Até lá, a Avenida é legalidade. Espero que continue sendo legalidade, espero que o Ministério Público recorra e o Judiciário decida. Eu vou botar uma rua para te botar legalidade e democracia. Eu acho, mas a gente fale com o Nê, eu vou falar com ele. O vereador, seu partido é que é especialista em botar o nome de rua. A atividade que é igual, acho que ela é necessária que as ruas necessitam o nome. Conforme o Nê, as pessoas ficam muito felizes. Deixa eu falar, eu quero insistir em uma coisa. E nós propusemos o nome legalidade, caso não fui eu, foi Pedro Ruas e a Fernanda, eu nem era vereador, mas apoio o que eles fizeram, porque a Castelo Branco não havia sido legalmente constituída. O nome Castelo Branco foi, como eu disse, foi churrascada com o Médici, o Médici pediu e o governo da época... Então, antes não tinha nome ali. Não tinha nome, não tinha nome, era fruê, era fruê, aí legalmente botaram Castelo Branco e nós fizemos uma legislação. Agora, a tua pergunta, isso é o mais importante? Evidentemente que não. Nós do PSOL fazemos muitas atividades, tivemos e pautamos sempre o tema do transporte em Porto Alegre, fazemos o maior controle, que eu acho que é dever dos vereadores controlar a administração pública. Eu, Cláudio, tenho, infelizmente não consegui, a maioria dos vereadores, pedir uma CPI para investigar a corrupção do DEP, que teve, nós temos o DEP desmontado em Porto Alegre, nós temos o nosso vereador Alex Fraga percorrendo as escolas municipais, fazendo um relatório, mostrando qual é a situação das escolas municipais, pedindo providências do governo para que haja investimento nas escolas municipais que estão abandonadas, nós temos uma política de segurança pública que nós queremos debater, razão pela qual, inclusive, nós vamos nos apresentar no processo eleitoral para poder fazer um debate de fundo sobre o que deve ser feito. E eu dizia para ti, Cláudio, nós temos um problema, os telespectadores, o Brasil existe uma disputa pela renda. Nós do PSOL, qual é a essência da disputa pela renda? É esse dado alarmante que eu dou. Da concentração da renda. Sete, sete famílias, sete proprietários, detêm o equivalente à riqueza de 100 milhões de brasileiros. Esse é o Brasil. E só por curiosidade, vereador, e esse como a vereadora Mônica Leal falou, o que a gente tem aqui... Tudo no churrasco. Não, como é que o partido pretende... Não, mas é que nós, essas ruas aí... Mexer essas aqui também não. Não, porque eles têm a ideologia. A do Castelo Branco tinha o simbolismo. Não, o Castelo Branco tinha o simbolismo. É que o projeto deles... O nosso projeto tinha uma ideologia. Baseado na ideologia. Esses aqui não. O nosso projeto foi baseado na ideologia. Por isso que é uma exceção. Nós demos um nome de rua baseado numa ideia. Qual é a ideia? Depois sou eu que sou fã do regime. Não, a ideia de que a legalidade foi um movimento muito importante na história do Rio Grande do Sul. Um movimento que necessitava ser ordenado. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu não era vereador na época. Foi a resistência contra a primeira tentativa de golpe. Foi um marco na história da América Latina. Sabe, Cláudio, os telespectadores, foi a primeira vez, foi a primeira vez na história da América Latina, nesse período havia muitos golpes na América Latina. E foi a primeira vez na América Latina que um movimento cívico-militar deteve um golpe militar. Isso foi muito importante. Isso ocorreu no Rio Grande do Sul. Isso tem que ser transmitido para gerações futuras. Então, ter um simbolismo como esse ajuda a transmitir. Porque as pessoas vão perguntar, às vezes perguntam, o que é isso, legalidade? O que quer dizer? E aí a pessoa vai instigada por aquela curiosidade, meio boba até, qual é o nome dessa rua, por que ela tem esse nome, ela vai poder pesquisar a história do Rio Grande do Sul no seu momento mais importante, que é o momento onde o povo se empoderou. E o povo disse, não, é nós que vamos decidir. Não são os militares que dizem, não, o Jango não vai assumir. Tem um equipamento, que tu não era vereador na época, eu vou te dizer aqui, esse projeto polêmico do Pedro Ruas, ele traz no seu bojo uma conotação político-partidária, exatamente porque ele foi alvo de muita discussão no passado, quando ele foi apresentado a primeira vez, onde o projeto foi rejeitado e que retornou a se acrescentar quase nada, a não ser um detalhe. Ele tinha um nome que era legalidade, ele tinha democracia. Exatamente, eles queriam que chamasse Avenida da Democracia, só que já havia... Não, 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 Avenida da Legalidade. Da Legalidade, e já havia um equipamento, se não me falha a memória, uma praça, alguma coisa, um largo, com este nome. Então, eles colocaram um outro nome, acrescentaram, que aí pegaram os votos do PDT e também já deixaram passar o projeto, porque aí ele não ficou de forma inconstitucional, tu entendeu? Não foi inconstitucional, exatamente. Se você gostassem do governo também, vocês não defendiam o regime militar, só porque eu sou legisladora, eu tenho que dar o exemplo de cumprir a lei. Se você gostassem de lei, não apoiavam o regime militar. Não tem a ver com apoiar o regime militar ou apoiar o regime militar. Mas ela falou que apoia. Só um pouquinho. Ela apoia. Ele, o vereador, a Mônica apoia o regime. Tem o dom de deixar todo mundo tonto e botar as palavras desde o início. Eu sentei aqui e disse que o mandato de segurança foi técnico. Se não, se fosse de cunho político, se fosse ideologia, os desembargadores não votariam, não tem como, está aqui, é só ler o resultado. Agora, é claro que eu entendo, a vida da gente, a política, ela é feita de vitórias e derrotas. Tem que saber perder. Vocês perderam, por uma determinação judicial que viu que o projeto do Pedro Ruas estava cheio de legalidades jurídicas e regularidades processuais. Eu até me admiro, porque o Pedro Ruas é um advogado conceituado. Mas está aí, foi feito um estudo jurídico e esse foi o resultado. Não é verdade, mas não importa. É verdade, tá? O problema é técnico, então. É técnico. Sabe que não é, e o debate mostrou que não é técnico. Não, o resultado do Tribunal de Justiça de 4 a 1, pela segunda vez, mostra que foi técnico. Mostra que é um resultado que pode ser ainda... Então tá, então o desembargador... Nós estamos chegando ao final do programa, passa rápido, infelizmente, mas temos ainda 5 minutos. Então, por favor, em 2 minutos... Eu sou muito rápida. Por favor, em 2 minutos depois... A Mavela falou mais, então. Não, não. Deixa eu dizer para... Eu quero agradecer... Vamos dar 2 minutos e meio, então, para a vereadora e 2, então... Eu quero agradecer... E 2, e 3, e 3, então, para o Ruben. Quero agradecer a oportunidade de participar do programa, elogiar a tua postura, porque geralmente a gente vai num programa desse... Não, eu não posso... Quem é o mediador fala, às vezes, mais do que os próprios. Então, assim, ó, eu como jornalista... Aqui na TV, não. Parabéns. Quero agradecer também a participação do Robain, em que pese a gente não concorda em tudo, mas a gente se dá bem, se respeita, enfim, ele faz o trabalho dele, eu faço o meu. Então, e deixar um recado para os telespectadores, eu penso que a lei, ela... Não existe mais ou menos lei, assim como não existe mulher mais ou menos grávida, vocês conhecem? Eu não conheço. Então, a lei, ela tem que ser cumprida, tá? Do contrário, o país, a cidade, o Estado viram uma baderna. Fui no meu tempo? Tá, até sobrou um pouquinho para daí depois... É que eu sou filha de bom soldado, com muito orgulho e eu respeito as ordens. Olha aí, tá bom. Obrigado, vereadora. Por favor, Roberto Almeida. Queria também agradecer, Cláudio, Mônica. Eu acho que esse debate já se esgotou aqui hoje, né? Faz bastante tempo de debate. Eu igual tenho uma preocupação geral, eu... Às vezes, eu respeito a Mônica, uma parlamentar, uma mulher, que está no meio da política, que é um lugar onde ainda domina o machismo, né? Então, eu sempre busco contestá-la, porque eu sempre faço a relação entre o político e o partido que ele escolhe. E eu, embora respeite a Mônica, eu considero que o partido que ela escolheu é um partido vinculado com o regime militar, com essa herança da tortura, da perseguição. Então, esse caminho, eu acho que é um caminho que não serve para o Brasil. O Brasil já trilhou. Nós temos uma crise muito grave agora. Nós precisamos discutir como é que a gente vai enfrentar essa crise. Durante dessa crise, eu tenho, por exemplo, uma preocupação com o serviço público muito grande. O serviço público no Brasil tem sido deteriorado. Se nós pegarmos aí as votações do Congresso Nacional, houve um congelamento de gastos, de investimentos na saúde e na educação pública por 20 anos. Se isso se mantiver, realmente, nós vamos ficar numa situação muito difícil, porque a educação pública e a saúde pública já estão muito precárias. O serviço público está muito deteriorado. Os servidores públicos são muito desrespeitados. Nós temos 14 milhões de desempregados. Então, nós precisamos pensar um modelo de desenvolvimento. Pensar esse modelo de desenvolvimento, do nosso ponto de vista, vai significar entrar na discussão sobre a distribuição da renda nacional. Por isso que eu te dizia, e insisto, essa desigualdade, essa concentração de renda, nos obriga a desenvolver uma luta. Uma luta para que haja distribuição. Como é que se dá essa distribuição? Taxando grandes fortunas, aumentando impostos dos muito ricos, não da classe média, nem dos pobres. E isso, infelizmente, os governantes não querem, e essa elite, muito menos. Então, quando nós homenageamos a legalidade, nós estamos, na verdade, buscando homenagear a ideia de que o povo precisa tomar política nas suas próprias mãos. A legalidade foi o momento da história do Rio Grande do Sul, onde um golpe militar foi derrotado, porque o povo se empoderou. O povo disse, não, é nós que vamos decidir. Hoje, no Brasil, infelizmente, o povo não tem se empoderado. O povo está cansado e decepcionado. E tem razão de estar, mas nós vamos necessitar do povo novamente. E agora nós vamos aguardar, o partido vai recorrer. Não, na verdade, eu vou ver se eu arrumo outra rua para o Robânia, para ele botar a legalidade, que ele vai ficar feliz. Mas eu sei que... Não, esse assunto, realmente, eu acho que o pessoal de casa entendeu. A gente teve ali um debate, eu acho que, para o nome da rua, eu acho que já foi suficiente. Eu espero encontrá-los novamente aqui, para falar sobre outros assuntos da cidade, como os dois vereadores falaram, são importantes, são pertinentes. Mas eu acho que o pessoal de casa, que decida, então, né? Eu acho que tem gente que tem um lado... Se o povo pudesse decidir, seria melhor. Se o povo pudesse decidir, né? Mas, então, que tenha sua opinião. Quanto mais o povo pudesse decidir, melhor. A gente, o nosso trabalho aqui da TVE é justamente esse. Muito obrigado, vereadora Mônica Leal. Muito obrigado, vereadora Roberto Cobain. Um ótimo trabalho na Câmara para os dois. E o debate TVE fica por aqui. Mas a gente volta amanhã, às sete e meia da noite, aqui na nossa TVE. Uma ótima noite para você e até lá. E a gente volta amanhã,